E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubes NFC galera. Bom rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre uma situação que pode ocorrer no Botafogo que é a saída de Vitor Cuesta para o Bahia. Essa possibilidade realmente existe. Quando a notícia surgiu, todo mundo meio que levou como se fosse uma piada, mas muita gente se esqueceu que o Bahia virou SAF e que o Bahia tem hoje sim condições financeiras de disputar jogadores contratações com o Botafogo. Você pode discutir a grandeza dos dois clubes, óbvio o Botafogo é um time maior do que o Bahia mas também você tem que ver que o Bahia hoje tem um projeto, um projeto de SAF, tem uma condição financeira interessante e claro, o Bahia tem sim condições de disputar jogador com o Botafogo, colocar dinheiro ali, salário a mais colocar, igualar o salário que o jogador ganha no Botafogo. Então não tem como mais a gente levar como uma piada se o Bahia, por exemplo, se interessar no jogador do Botafogo, porque ele sim tem condições de tirar. Bahia hoje tem dinheiro, vive uma nova realidade, apesar de ter saído da Série B. Então existe essa proposta do Bahia para tirar o Cuesta do Botafogo. Lembrando que o Botafogo já negociou o Canu com o Bahia e eu vou te explicar no vídeo de hoje. E eu vou te dar os detalhes hoje dessa negociação e também vou te dar a minha opinião sobre o que eu acho que vai acontecer com a experiência que eu tenho ali em futebol e negociações que eu sempre prestei atenção, beleza? Antes de começar o vídeo, eu quero apresentar para vocês o aplicativo da OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo. Você baixando o aplicativo da OneFootball no primeiro link do comentário fixado, além de você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo com o seu time de coração, informação de contratação, jogador que está saindo, jogador que está chegando, agora a OneFootball tem a novidade dos lances ao vivo, tá? Comembol Libertadores e da Comembol Sul-Americana. Sul-Americana, competição inclusive que o Botafogo vai participar. Então é interessante que você baixe o aplicativo da OneFootball aqui no primeiro link do comentário fixado, porque eu uso o aplicativo da OneFootball, use você também. Beleza, campeão? Bora para o vídeo? Cá entre nós, rapaziada, que desde a saída do jefinho do Botafogo, o clima não é mais o mesmo no Glorioso. Apesar do Botafogo ter vivido um momento interessante já nessa temporada no Campeonato Carioca, quando o Botafogo chegou à liderança da competição, hoje o Botafogo está praticamente eliminado do Campeonato Carioca, não deve disputar as semifinais, já que o Botafogo está em quinto e depende ali de resultados, de uma derrota ou de um empate do Volta Redonda e também de uma derrota ou de um empate do Vasco, e o Botafogo precisa vencer o seu jogo. E tanto o Volta Redonda quanto o Vasco pegam equipes muito fracas nas últimas rodadas e é provável sim que o Botafogo não se classifique. Eu estou torcendo para que o Botafogo se classifique, para que tenha um tropeço ali do Volta Redonda sim, e que o Botafogo consiga essa classificação. Mas o próprio Botafogo acabou se colocando nessa situação difícil cá entre nós, por alguns tropeços em jogos que dava para o Botafogo ter ganhado no Campeonato Carioca. E acabou surgindo essa notícia no domingo, já é segunda-feira, agora já é terça, e a notícia vem ficando cada vez mais forte. Bahia oferece 2,6 milhões e corre para fechar com cuesta, diz site. Botafogo tem direito a 10% de eventual venda, e é uma notícia que revolta muito o torcedor do Botafogo. Se essa notícia saísse antes da negociação do Jefinho, eu acho que muito botafoguense ia pensar, ah, o Botafogo vai ali cobrir a proposta, vai ficar tudo certo, o Cuesta já conhece o Botafogo, tem identificação com a torcida e vai ficar no Glorioso. Mas hoje em dia a torcida do Botafogo está muito com o pé atrás em relação a tudo que vem acontecendo dentro do clube. A falta de reforços, a saída do melhor jogador do time, e isso, claro, acaba criando uma insegurança no torcedor. O Bahia ofereceu ao Internacional 500 mil dólares, 2,6 milhões de reais, para fechar com o zagueiro Vitor Cuesta, informa o All Sports. A reportagem diz que o Botafogo tem a prioridade se igualar os valores, mas acrescenta que a tal situação é pouco provável de acontecer. Olha só, aí é complicado. Eu tinha visto a notícia hoje, assim, de manhã, um pouquinho antes dessa, que o Botafogo iria igualar ali os valores. Agora já saiu outra notícia que é difícil do Botafogo igualar os valores. Então, é um momento ainda de muita especulação. Eu prefiro esperar a conclusão final da negociação para dar uma opinião realmente sobre o que vai acontecer. Mas, cara, se o Botafogo não pelo menos igualar esse valor aqui de 500 mil dólares, tem que igualar, cara. Tem que igualar porque o Cuesta é peça importante. Ah, Maurício, mas o Cuesta tá velho, o Cuesta já tem uma idade avançada. Pô, mas é um cara que é titular do time do Botafogo, é um dos pilares da equipe. Você tirar um dos principais, se não o principal zagueiro da zaga do Botafogo, o que tem mais técnica, o que tem mais qualidade, ele também no jogo por cima, você prejudica muito o andamento do time na competição. É muitas peças que o Botafogo vai perdendo. O Botafogo que tinha um time razoavelmente sólido na temporada passada, o time hoje é pior. Assim, o Botafogo ficaria com 10% do valor da venda, 50 mil dólares, 260 mil reais. Porra, tá de brincadeira, né? Vamos lá. A oferta do Bahia é de contrato até dezembro de 2025. Ainda segundo o All Sports, o Botafogo ainda não tomou nenhuma decisão sobre o futuro do jogador. Tem que tomar rápido, porque senão daqui a pouco já era. Você não pode ficar chupando o dedo vendo outro time contratar o principal zagueiro ali da sua equipe. Porra. Internamente, o Glorioso tem passado por diversos problemas financeiros nos últimos meses, o que torna, então, uma incógnita a permanência do defensor. Há atrasos, por exemplo, no pagamento de prêmios, de assinaturas de boa parte dos jogadores e também de comissões de empresários e intermediários. Acrescenta a reportagem. Vitor Cuesta, argentino de 34 anos, é naturalizado brasileiro. É um dos líderes do elenco do Botafogo. Desde 2022, atuando pelo clube. O zagueiro tem 37 jogos, 5 gols e 2 assistências pelo Glorioso. Números melhores do que muitos atacantes aí do Botafogo, hein? Cá entre nós. E assim, rapaziada, eu manteria o Cuesta. Eu acho que, assim, o Bahia vai aumentar em 35% o salário do Cuesta. Eu acho que vale a pena ali o Botafogo realmente fazer essa proposta para pelo menos igualar. Eu acredito que se o Botafogo igualar a proposta financeira ao Internacional e ao Atleta, ele vai ficar no Botafogo. Porque o Cuesta também gosta aqui do Botafogo, já está habituado ao Rio de Janeiro. Então, não teria o porquê ele querer mudar para o Bahia se o Botafogo igualar a proposta financeira. Aí, se você não quiser igualar o salário que o jogador vai receber lá, e nem a proposta que o Bahia ofereceu para o Internacional, fica muito complicado. Então, assim, é fácil de você resolver essa situação, só igualar os valores financeiros. É óbvio que eu não estou lá para ver quanto o Botafogo tem de dinheiro no cofre, ou quanto o Botafogo está disposto a gastar com cada jogador. Mas o Botafogo desperdiça dinheiro com vários jogadores inúteis no seu elenco, quer renovar com alguns jogadores que são inúteis também no seu elenco, e quando chega na hora de você ter que fazer um pequeno esforço, talvez a gente pode dizer, para manter um jogador importante, não vai fazer? Tem que fazer. Corta de algum ali que realmente não acrescente nada para você colocar em outro, para colocar em outro que é titular absoluto da sua equipe. Essa é só a minha opinião. Eu acho que o torcedor do Botafogo realmente vai ficar muito magoado se o Cuesta sair para o Bahia. Muito magoado. Mais do que já está após a saída do chefinho, que foi algo assim inadmissível. E que eu não entendo como tem torcedor que defende. Não tem. Eu não entendo isso, cara. O objetivo final do clube nunca pode ser abrir mão de disputar títulos, de ter um jogador bom no seu elenco para conseguir ali um valor que no meu modo assim de ver não é vantajoso. Mas como cada um tem sua opinião, comenta aqui embaixo a sua opinião também. Pega esse nosso vídeo e compartilha em todos os grupos de Botafogo do WhatsApp. Lembrando, essa foi a notícia mais recente que saiu. Mas também saiu uma notícia hoje, um pouquinho mais cedo, que o Botafogo iria igualar os valores. Tomara que seja verdade. Beleza? Para o som do Francesco, é nóis e fui!